Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Valide Soluções referentes ao 3T23. Vamos começar aqui pela base anual, depois faremos a base trimestral, depois os 9 meses e alguns indicadores e custos. Vamos lá, vamos ver aqui do 3T22 para o 3T23. A margem bruta caiu aqui 1.34 pontos percentuais, ou 3.7%. A margem operacional avançou 1.9 pontos percentuais, a margem EBITDA caiu 0.6 ponto percentual e a margem líquida avançou 6.4 pontos percentuais. Receita líquida passou de 496.3 para 558.4, um avanço de 12.5%. O lucro bruto avançou 8.4%, lucro operacional subiu 22.000 ou 24.4%, EBITDA avançou 10.9 ou 9.4% E o lucro saiu de 22.000 para 60.000, um avanço aqui de 175% ou 38.6 a mais. Aqui pela base anual os números estão muito bons. Vamos ver pela base trimestral agora, 2T23 contra aqui o 3T23, ok? A margem bruta caiu 1.18 pontos percentuais, margem operacional subiu 0.7 ponto percentual, margem EBITDA caiu 2.6 pontos percentuais e a margem líquida subiu 0.1 aqui, ponto percentual, uma leve variação para cima aqui. Receita líquida avançou 4.5%, passando de 534.3 para 558.4, um ganho de 24.000. Lucro bruto avançou 1.1%, lucro operacional subiu 8.5%, EBITDA caiu 6.2% e o lucro avançou aqui de 57.000 para 60.000, um ganho de 5.5% ou 3.000 a mais aqui. Bom, aqui apesar da queda no EBITDA, os outros números foram bem positivos, ganho de receita, sempre muito importante ganho de receita, lucro operacional também aqui avançou e o lucro líquido também. Então, parece que estão muito bons os números aqui. Vamos ver os 9 meses agora, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta aqui, 9 meses agora, ok? Janeiro, setembro, 2022, mesmo período, 2023. A margem bruta cresceu 1 ponto percentual, a margem operacional cresceu 2.2 pontos percentuais, a margem EBITDA cresceu 1.45 pontos percentuais e a margem líquida aqui passou de menos 0.02 para 10.95, um avanço aqui de 11 pontos percentuais. A receita líquida subiu 15.8% passando de 1.400.000 para 1.622.000 ou 221.000 a mais, 15.8%. Lucro bruto avançou 19.1%, lucro operacional subiu 30.5%, EBITDA subiu 22.8% e o prejuízo aqui saiu de 307.000 para 177.690.000 de lucro aqui. Muito bom, a variação aqui de 178.000, basicamente, né? Já que saímos de um prejuízo aqui, um leve prejuízo para um lucro aqui muito bom nos 9 meses, ok? Então a gente vê bastante progresso aqui na empresa, né? Então estes números excelentes aí, eles explicam por que as ações subiram tanto este ano, né? Elas ficaram muito tempo dormindo ali, ó. Desde que a pandemia começou, elas ficaram aqui, ó, na faixa dos 10 reais, né? E este ano elas acordaram aqui, ó. Comecinho do ano, estavam ali nos 9 reais. A partir do mês 3 aqui, ó, começaram a decolar, né? Os números realmente estão muito bons e estão justificando aí essa alta toda, ok? Vamos ver agora os indicadores e alguns outros números para ver se a ação está cara ou não, ou se vale a pena ainda. Vamos lá. Receita líquida 12 meses está em 1.961.000.000. Lucro líquido últimos 12 meses, 202.000, com uma margem de 10,3%. Lucro por ação 3T23 ficou em 74 centavos. 9 meses 2023 ficou em 2 reais e 17 centavos. E últimos 12 meses ficou em 2 reais e 47 centavos. O valor da ação 20 reais e 87 centavos. PL 12 meses 8.44. Um PL muito bom aqui. PL abaixo de 10 eu considero um PL bom e realmente está bom aqui. O PL eu acho muito importante observar. Eu costumo chamar de um indicador de bolha, né? Para saber se a ação está numa bolha ali, está muito cara. E acima de 20 aí eu já acho um PL alto, né? Acima de 15 já fico de olho. Mas aqui está bom. Para os padrões atuais da economia, um PL aí abaixo de 10 é um PL bom. Abaixo de 5 melhor ainda, mas abaixo de 10 é um PL bom aqui. E o PVP aqui está em 1.26. Ou seja, com o valor patrimonial por ação aqui de 16 reais e 60 centavos, estamos pagando 1.26 vezes mais, ok? Que dá aqui 20 reais e 87 centavos. Ou 25% a mais em relação aqui ao valor patrimonial por ação, ok? Já o capital social realizado aqui não teve variação, 2T23 para o 3T23. O número de ações permanece o mesmo aqui. Esse é um ponto bastante positivo, ok? Não tem muitas ações. Por isso que o lucro por ação aqui é um lucro por ação excelente. 2 reais e 47 centavos. Você vê empresas aí faturando bilhões, né? Receita, bilhões de lucro. E tem lá um lucro por ação bem baixinho, né? Bem pequenininho, abaixo de 1 real. Porque elas faturam muito ali, tem muito lucro, porém tem muitas ações, né? Então acaba sobrando menos aí por acionista. Então aqui, por ter poucas ações, o lucro por ação é menor. Outro fator muito importante aqui. Eu acho importante verificar o PVP, se não está muito elevado. Aqui 1.26 está bom, não está elevado. O PL está bom também, abaixo de 10. E observando aqui, o lucro por ação acima de 2 reais aqui, também está muito bom, ok? Só tomar cuidado agora e ficar de olho, porque a ação já cresceu bastante este ano, né? É um ponto de observação. Essa ação saiu aqui dos 9 reais, dos 8, 9 reais. Aqui na mínima, 8 reais para os 21 reais aqui, né? Então é um momento aí de ficar com cautela, atenção, né? Quando algo sobe bastante assim. Só prestar atenção. Mas os números realmente estão excelentes, muito bons. Valor de mercado, 1.707.000, dividendo os últimos 12 meses 4,4%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 24.000 no trimestre. E a empresa possui aqui um lucro acumulado de 147.200. A alavancagem aqui está em 0,2. A alavancagem bem baixa, realmente ótimo o índice de alavancagem. Abaixo de 1, a alavancagem baixa, aqui está 0,2. Muito bom a dívida líquida aqui, 126.000 com EBITDA, últimos 12 meses 549.000. Brevemente aqui, resultado financeiro líquido, custos, dispensas, vamos lá. A receita líquida avançou 15,8% dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, ou seja, 221.000 a mais aqui. Os custos aumentaram também 14%, porém, apesar da proporção ser aí bem próxima, os valores são bem diferentes aqui. Já que passamos de uma receita de 1.400.000 para 1.600.000 e um custo aqui de 900.000 para um custo de 1.000.000. Ok, então teve uma variação aqui de menos 125.000, então sobrou mais aqui no lucro bruto. Tivemos um ganho aqui de 95.000 no lucro bruto ou de 19,1%. Adicionando aqui as despesas operacionais tiveram um aumento de 22.000 ou 8,9% e um leve ganho aqui na equivalência patrimonial. Ficamos com um lucro aqui operacional de 74.000 de avanço de ganho aqui. Muito bom, aqui é sempre importante observar também o lucro operacional. Independente do lucro líquido, é muito bom prestar atenção no lucro operacional. Para saber se as operações da empresa estão trazendo lucro, ok? Então fechamos aqui já o lucro antes dos impostos com um ganho de 150.000 ou 166%. Excelente. Adicionando aqui impostos, imposto de renda, contribuição social. Fechamos o resultado líquido aqui das operações continuadas com um ganho de 144%. De 72.000 para 175.000, ganho de 103.000, 104.000 aqui arredondando. Resultado líquido, operações descontinuadas, menos 71.000 aqui nos 9 meses 22. Isso nos dá um lucro líquido aqui consolidado nos 9 meses 22 de 664.000. Contra aqui nos 9 meses 23, 175.000, 835.000. Excelente aqui, ok? Um ganho aqui de 175.000. E atribuído aqui aos sócios da empresa controladora, menos 307.000 nos 9 meses 22 contra 177.690.000 aqui nos 9 meses 23. Excelente. Vamos ver agora então aqui um pouco do histórico do valor das ações. Este ano já passamos por aqui, mas vamos ver aqui também na planilha. A ação começou o ano valendo R$9,20, com base na última cotação R$20,99, equivale a um ganho de R$11,79, ou seja, 128% de crescimento. Importante prestar atenção nisso, ok? Já observando um ano atrás, ela valia R$9,72, com base na última cotação R$20,99, equivale a uma variação aí de R$11,27, ou 116% aqui a mais, ok? É importante agora prestar realmente atenção nesta variação que aconteceu este ano, aqui novamente a mínima aqui, nos R$8,85, e esse crescimento aqui impulsionado aí em parte também pela queda da Selic, aqui a partir do mês 4 o mercado começou a antecipar já a queda da Selic, porém independente da queda da Selic, a empresa realmente vem trazendo bons números aí, ok? Observando aqui este ano, ó, 1T23 passou de uma receita aqui de R$529,000 para R$534,00, ganho aqui de 1% de receita, e a receita aqui subiu no 3T23, né, para R$558,00, um ganho de 4,5%, havia tido uma queda aqui no lucro do 1T23 para o 2T23, lucro havia caído 3,3%, porém retomou aqui, mas o importante é que realmente ela vem ganhando receita aí, né, recuperando receita, ganhando receita. Excelente, os números realmente aí estão muito bons este ano. Então é isso que eu tenho para falar em relação a Valide, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte e sucesso para você e até a próxima.